Pessoal, no episódio de hoje de Luigi, no episódio de um Thor, um Thor, né, quem é? Opa, quem você acha que é? Quem vocês acham que é? Sim, é um vilão, vamos colocar um vilão, né, vou deixar aqui, né, o personagem é nosso, o personagem é recente, né, então vamos tentar, né. Vou fazer um vídeo sobre o personagem da Marvel, um personagem da Marvel, que eu gosto muito, que é a Encanto, o nome dela é Amor, né, ela foi criada por Saneja, quebrou minha apoição, foi Johnny, tem isso aí, são 24 horas, ela faz parte da vida de filmes da Marvel e mestre de terror, por quê? Vocês estão vendo os vídeos recentes, a animação dos brincadeiros que eu estou postando, ela aparece, então, ela nasceu em Asgerd, pela infeição, mas que eu pedi a infeição, eu pedi a infeição com a Camila, ela não precisa sair aqui, vai se mandar só embora, E amei, ela continua precisando, se pobre, principalmente no que considera esclare, esclare a situação que pode atender de pessoas, Encanto utiliza sua magia e diversos infeitos místicos, poções e que instala. Depois do ataque de Elefosset e Cutter, executou a família da Terra Pordinha, mas é o único que se juntava mais o terror. Ela se não avisou para dar o nome de Seis da Terra, somente do Barrozinho, para transformar Egg Juxer, para ter uso. Também ensou a... A gente vai precisar chamar Berber, essas coisas aqui, né? Minha das defesões. Outro ataque de Zuzinha 2, enquanto usou a Korn, também ela... Ela se uniu a seriada a escarteioloc, executor. Ela tentou construir a Asgard, já outra feita. Depois que se uniu a Zuzgadi, na Batalha Final, a Batalha Final, a Batalha Final, a Batalha Dor, me deu a expedição. E aí, olha, isso continuou a desarregar pela Deusa Erema, e as almas dos seus amigos. O que acabou de ser que faz com essa vossa companheira, em viagem, enquanto o Deyazgad, o destino e eu já vi só tem um filho com ela só poder isso aí fosse uma humanidade sobre humana esse sub-humano é verdade sua humana falou que você é reino de nativo é uma divindade super humanidade super humana reflexo para uma vez saia em ação de 20 expulsão de energia de transporte e levitação vão desfaz ilusões transmutação ou enagamas de diamante fazer mental escolha de energia essa forma da força vital com ação de tempo ele batia escutam intercedido tem práticos posição estabelecer no médico e de direção as pecs que pode colocar em termos de nove anos apareceu nas setemais por rios tem sobre isso que é de uma vez mais uma vez mais não mais a frente de miss of rios e aí vai ser minha das ganhas que ele vai limpado vai ser a minha nossa rua que fez torre então até só isso a gente ela vai ser um joguinho de morte que a mais um chance de super risco de online vai ser mais 20 anos negou mais a dois eu acho que ela pode ser no seu embeque não sai do noc mas como essa é do vanda da visual eu acho que eu acho que o noc também vai ser diado do ano que vem que vai fazer no vídeo 2 a engana é que você gostou do vídeo no canal pessoal não sei que vale a pena fazer um vídeo do vanda eu já visto o eléctro outro vídeo que eu tenho não é eu sempre tenho que fazer reviews né se dá certo eu gosto de ser muito lindo do eléctro muito legal se eu cheguei deixa eu mostrar mais alguém na minha família eu acho incrível